Se a gente é o batidão, vai na pisadinha mais diferente do casil, bora pra cima, bora no passeio Bruno Informáticas, paredinha, treme, treme, toca aí! Olha que avisa pras novinhas que eu acabei de chegar, tô aqui na balada escutando o batidão, o copo de cerveja, as meninas ficam malucas, tão me chamando de boquinha de açúcar. Olha que avisa pras novinhas que eu acabei de chegar, tô aqui na balada escutando o batidão, o copo de cerveja, as meninas ficam malucas, tão me chamando de boquinha de açúcar, agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar. Vem beijar na boca, as meninas ficam malucas, o copo de cerveja pra gente comemorar, avisa pra galera que eu acabei de chegar, agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar. Vem beijar na boca, as meninas ficam malucas, o copo de cerveja pra gente comemorar, avisa pra galera que eu acabei de chegar. Olha que avisa pras novinhas que eu acabei de chegar, tô aqui na balada escutando o batidão, o copo de cerveja. As meninas ficam malucas, tão me chamando de boquinha de açúcar, avisa pras novinhas que eu acabei de chegar, tô aqui na balada escutando o batidão, o copo de cerveja. As meninas ficam malucas, tão me chamando de boquinha de açúcar, agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar. Vem beijar na boca, as meninas ficam malucas, o copo de cerveja pra gente comemorar, avisa pra galera que eu acabei de chegar, agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar. Vem beijar na boca, as meninas ficam malucas, o copo de cerveja pra gente comemorar, avisa pra galera que eu acabei de chegar, agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar. Vem beijar na boca, as meninas ficam malucas, o copo de cerveja pra gente comemorar, avisa pra galera que eu acabei de chegar, tá pisadinho do geral batidão. Eu estou chorando porque você me deixou amor, me deixou sozinho nessa solidão. Eu estou sem rumo, sem destino, sempre aonde você está, diga por favor, e eu vou te encontrar. A gente vai se amar, ser feliz novamente, só eu e você, felizes pra sempre. Eu sou apaixonado, louco por você. Vem beijar na boca, as meninas ficam malucas, o copo de cerveja pra gente comemorar, avisa pra gente comemorar, avisa pra gente comemorar, avisa pra gente comemorar. Eu estou chorando porque eu sou louco por você. Se achei a batidão, falando de amor, avisa pra gente comemorar, avisa pra gente comemorar. Eu estou chorando porque você me deixou amor, me deixou sozinho nessa solidão. Eu estou sem rumo, sem destino, certo aonde você está, diga por favor, que eu vou te encontrar. A gente vai se amar, ser feliz novamente, só eu e você, felizes pra sempre. Eu sou apaixonado, louco por você. Olha, sem você do meu lado eu não sei viver. Amo você, vim de amagulha, lindão e a fada encantada. Sou louco por você. Gosto de você, vim de amagulha, lindão e a fada encantada. Sou louco por você. Olha, sem você do meu lado eu não sei viver. Amo você, vim de amagulha, lindão e a fada encantada. Sou louco por você. E é pra balançar. Ele não trabalha, tá se amando em casa FDS tira a onda de estourado O clima é falso do Paraguai Vive ostentante com o dinheiro do papai O clima é falso do Paraguai Vive ostentante com o dinheiro do papai Ele não trabalha, tá se amando em casa FDS tira a onda de estourado De raios, sonsão topado Dinheiro no bolso e as gata do lado As gata não sabem, as gata não sabem Que até o carro do Playboy é emprestado As gata não sabem, as gata não sabem Que até o carro do Playboy é emprestado O Playboy é falso do Paraguai Vive ostentante com o dinheiro do papai O Playboy é falso do Paraguai Vive ostentante com o dinheiro do Paraguai E me chamando com o dinheiro do Tapaia E essa é a composição do meu parceiro Lota São gravações, quem sabe dança e quem não sabe só balança Quem não trabalha, essa semana em casa FDNs tira onda de estourado De raios, sons vão tampado Dinheiro no bolso e as gatas do lado As gatas não sabem, as gatas não sabem Que até o carro do Playboy é emprestado As gatas não sabem, as gatas não sabem Que até o carro do Playboy é emprestado O Playboy Palso do Paraguai Vive o assentando com o dinheiro do Tapaia O Playboy Palso do Paraguai Vive o assentando com o dinheiro do Tapaia O Playboy Palso do Paraguai E me chamando com o dinheiro do Tapaia O Playboy Palso do Paraguai Bibi ostentando com o dinheiro do papai No plebão palco do Paraguai Bibi xalando com o dinheiro do papai Adeus Alô meu parceiro, vai Londres, toca a Gea Batidão Vai, 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 vai Alô meu parceiro, vai Londres, toca a Gea Batidão E a Gea Batidão E é pra balançar Vai na pisada Tchá, 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 tchá Olha, nós precisamos conversar Do jeito que está, não dá pra aguentar Todo dia o mesmo papo, a mesma história Está difícil de acreditar Seus beijos já não têm o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria seu desprezo Entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor No corpo sente a falta do teu cheiro e do teu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor No corpo sente a falta do teu cheiro e do teu jeito sedutor Se a Gea Batidão Toca de vanguita na guitarra Vai, 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 vai Olha, nós precisamos conversar Do jeito que está, não dá pra aguentar Todo dia o mesmo papo, a mesma história Está difícil de acreditar Seus beijos já não têm o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria seu desprezo Entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor No corpo sente a falta do teu cheiro e do teu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor No corpo sente a falta do teu jeito e do teu jeito sedutor Viajei a batidão Viajei a batidão Vem no subíquio do Gê Batidão Vem no subíquio do Gê Batidão Vem no subíquio do Gê Batidão Meu amor Vem no subíquio de Gê Batidão Vem no subíquio do Gê Batidão Vem no subíquio do Gê Batidão Meu amor Bejei a batidão É sensação Dança morena comigo, eu vou te mostrar como ex-pais Te pego menina de um jeito que você não vai esquecer muito mais Dança loirinha comigo, eu vou te mostrar como ex-pais Carra teu corpo no meu, te jogo pra cima, pra frente e pra trás E rascadinha até o chão, rascadinha até o chão Rascadinha até o chão, tá subindo o paredão Rascadinha até o chão, rascadinha até o chão Rascadinha até o chão Meu amor, vem curtir o batidão Meu amor, é a mais nova sensação Meu amor, vem curtir o pancadão Rascadinha até o chão, rascadinha até o chão, rascadinha até o chão Meu amor, é a mais nova sensação Dança morena comigo, eu vou te mostrar como ex-pais Te pego menina de um jeito que você não vai esquecer muito mais Dança loirinha comigo, eu vou te mostrar como ex-pais Carra teu corpo no meu, te jogo pra cima, pra frente e pra trás E rascadinha até o chão, rascadinha até o chão Tá subindo o paredão Rascadinha até o chão, rascadinha até o chão Rascadinha até o chão Meu amor, vem curtir o batidão Meu amor, é a mais nova sensação Oh meu amor, vem curtir o batidão Meu amor, é a mais nova sensação Atenção mulherada, que swing é esse? É o swing do Jean Batidão E é pra balançar Alô meu parceiro, ele aqui, sou de pico Zé de PC10, toca aí E já chegou o fim de semana, todo mundo tá ligado Prepara seu paredão, para curtir o sonho E a gatinha, tudo louca, jogando a bunda no chão Bota a mãozinha na frente Sarra bunda no chão Bota a mãozinha na frente Sarra bunda no chão Sarra bunda no chão Sarra bunda no chão Bota a mãozinha na frente Sarra bunda no chão E vem com o Jean Batidão Alô meu parceiro Rodrigo Do gol mal criado Toca Jean Batidão E já chegou o fim de semana, todo mundo tá ligado Prepara seu paredão, para curtir o sonho Novinha, tudo louca, pra subir no paredão Bota a mãozinha na frente E já chegou o fim de semana, todo mundo tá ligado Prepara seu paredão e vem E a gatinha, tudo louca, pra subir no paredão Bota a mãozinha na frente Sarra bunda no chão Sarra bunda no chão Sarra bunda no chão Bota a mãozinha na frente Sarra bunda no chão Sarra bunda no chão Sarra bunda no chão E bota a mãozinha na frente Sarra bunda no chão Sarra bunda no chão Sarra bunda no chão E bota a mãozinha na frente Sarra bunda no chão, sarra bunda no chão, sarra bunda no chão E bota a música na frente, vem curtir o pancadão Sarra bunda no chão, sarra bunda no chão, bota a música na frente Vem curtir o pancadão, vem mulherada, vem com o fleizinho Bora pra cima, bora pra cima, ê Vem pra tocar no paredão Que que é isso irmão? Já tô viajando nesse barjão Eu tô cheio de vazeque, muito louco, invocado aqui na beiranda Pra ir o paredão, já tá ligado? Liga aí pra Juliana, pra Valesca e Julieta Avisa que a jovinha vai tomar de mamadeira Vai tomar de mamadeira Vai tomar de mamadeira Eu tô cheio de vazeque, muito louco, invocado aqui na beiranda Pra ir o paredão, já tá ligado? Liga aí pra Juliana, pra Valesca e Julieta Avisa que a jovinha vai tomar de mamadeira Vai tomar de mamadeira Vai tomar de mamadeira E vai, vai E vai tomar é na chupeta Vai tomar de uma ladeira, vai tomar de uma ladeira E vai, vai, e vai tomar é na chupeta Vai tomar de uma ladeira, vai tomar de uma ladeira E vai, vai, e vai tomar é na chupeta Vai tomar de uma ladeira, vai tomar de uma ladeira E vai, vai, e vai tomar é na chupeta Vai, meu parceiro Brilho C10 Eita, turma boa demais É pra tocar no paredão E é pra malançar Vai, 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 vai E agora é pra dançar, agora é pra mexer Vem arrendar nesse falo que você vai aprender Agora é pra dançar, agora é pra mexer Vem crujeira, bate, então rebola aí que eu quero ver Vem loirinha, chega pra cá Chega pra cá que eu quero ver você dançar Vem mulherada, vem pra cá Chega pra cá que eu vou fazer você pirar E vai descendo, vai descendo, vai Dedinho na boquinha, vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo, vai Projeia o batidão e mexe aí, tá bom demais Vai descendo, vai descendo, vai Dedinho na boquinha, vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo, vai Projeia o batidão e mexe aí, tá bom demais E agora é pra dançar, agora é pra mexer Venha, entra nesse palco que você vai aprender Agora é pra dançar, agora é pra mexer Vem projeia o batidão e mexe aí, tá bom demais Chega pra cá que eu quero ver você dançar Chega pra cá que eu quero ver você dançar Vem mulherada, vem pra cá Chega pra cá que eu vou fazer você dançar E vai descendo, vai descendo, vai Dedinho na boquinha vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo, vai Vai, 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 vai É de bandida na guitarra do patrão É de bandida na guitarra do patrão E é pra balançar, vai na pisada Vai, 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 vai Me chama meu bem, me leva que eu vou Me leva daqui pra onde você for Aumenta o som aí, deixa o pancadão Rolagem, a batidão já chegou E o show vai começar Muita adrenalina, muita emoção Na batida desse show agita a mocidão E vai no choteado do Jean Batidão Eita que sume de gostoso Vai, vai, vai Alô meu parceiro, PH do paredão Meu parceiro DJ, Belelês, tamo junto Ye, 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 uon-hon Me chama no bem, me leva que eu vou Ye, 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 uon-hon Me leva daqui pra onde você for Ye, 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 uon-hon Me chama no bem, me leva que eu vou Ye, ye, uon-hon Me leva daqui pra onde você for Aumenta o som aí, deixa o pancadão Rolagem, a batidão já chegou E o show vai começar Muita adrenalina, muita emoção Na batida desse show agita a mocidão Aumenta o som aí, deixa o pancadão Rolagem, a batidão já chegou E o show vai começar Muita adrenalina, muita emoção Na batida desse show agita a mocidão Ye, 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 uon-hon Me chama no bem, me leva que eu vou Ye, 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 uon-hon Me leva daqui pra onde você for Ye, 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 uon-hon Me chama no bem, me leva que eu vou Ye, 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 uon-hon Me leva daqui pra onde você for Dejei a batida Um swing mais diferente do que nunca Pra quem você me chama de safado Pra que você me chama de vagabundo Se eu sou o melhor homem do mundo Você fala mal de mim pra todo mundo E não vê que ao meu lado você tem tudo Vou te dar o maior desprezo do mundo A partir de hoje só vou gostar De quem gosta de mim Você não me deu valor Agora chegou ao fim Amor Tchau, 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 tchau Você não me deu valor Adeus, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Agora estou em outro Adeus, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Você não me deu valor Adeus, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Agora estou em outro Adeus, tchau, tchau Chama nos teclados do G a batidão E vem comigo Eu pra tocar no paredão Alô meu parceiro Bruno Informática Pra que você me chama de safado? Pra que você me chama de vagabundo? Se eu sou o melhor homem do mundo Você fala mal de mim pra todo mundo E não vê que ao meu lado você tem tudo Vou te dar o maior desprezo do mundo A partir de hoje só vou gostar De quem gostar de mim Você não me deu valor Agora chegou ao fim Amor, tchau, 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 tchau E você não me deu valor Perdeu, tchau, 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 tchau Agora estou em outra adeus Tchau, 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 tchau Você não me deu valor Perdeu, tchau, 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 tchau Agora estou em outra adeus Tchau, 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 tchau E é pra balançar, vai na pisada Vai, 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 vai Eu disse vem mulherada, vem, vem Vem me curtir esse swing, meu bem E vem mulherada, vem, vem Vem rebolar meu batidão também E vem mulherada, vem, vem Venha curtir esse swing, meu bem Vem mulherada, vem, vem Vem rebolar meu batidão também Esse swing é massa, todo mundo tá dançando Lançando desse paredão, a sopinha vai agitando Se liga galera, vem curtir o movimento Quem tem Deus no coração, chega pra cá e vem pra dentro E vem mulherada, vem, vem Venha curtir esse swing, meu bem Vem mulherada, vem, vem Vem rebolar meu batidão também E vem mulherada, vem, vem Venha curtir esse swing, meu bem Vem mulherada, vem, vem Vem rebolar meu batidão também Joga pra cima E vem mulherada, vem, vem E vem coger a batidão E vai no chute a mais gostoso Olha que vem mulherada, vem, vem Venha curtir esse swing, meu bem Vem mulherada, vem, vem Vem rebolar meu batidão também Vem mulherada, vem, vem Venha curtir esse swing, meu bem Vem mulherada, vem, vem Vem rebolar meu batidão também E esse swing é massa Todo mundo tá dançando O som desse paredão As novinhas vão agitando Se liga galera, vem curtir o movimento Quem tem Deus no coração, chega pra cá e cai pra dentro E vem mulherada, vem, vem Venha curtir esse swing, meu bem Vem mulherada, vem, vem Vem rebolar meu batidão também Vem mulherada, vem, vem Venha curtir esse swing, meu bem Vem mulherada, vem, vem Venha descer do batidão, gardinha Bora pra cima E me gojeia o batidão Se a geia um batidão ia pra balançar Eu cheguei no baile com ela Ela ficou embaçando cada golinho Que eu dava as minas Tudo me olhando, nega Para de besteira E se prepara E manda ver E se prepara E manda ver Olha aqui Cê tá no meu colo, cê tá no meu colo, cê tá no meu colo, se prepare e manda ver Eu cheguei no baile com ela, ela ficou embaçando cada golinho que eu dava As minas tudo me olhando, nega para de besteira Se prepara aí, cê tá no meu colo, agora vem e manda ver Eu cheguei no baile com ela, ela ficou embaçando cada golinho que eu dava As minas tudo me olhando, nega para de besteira Se prepara aí, cê tá no meu colo, agora vem e manda ver Cê tá no meu colo, cê tá no meu colo, cê tá no meu colo e se prepare, manda ver Vem danada, e é pra balançar, e vem com G a batidão É G a batidão, e é pra balançar Olha, eu não venho com esse papo de dizer que não dá mais, amor Vês parar de conversinha, chora por qualquer briguinha, esse papo entre nós acabou Eu quero você do meu lado, sem você vivo, largado, não entendo que tudo acabou Sei que com você eu fui errado, mas agora eu te prometo Ser fiel amor, agora eu te prometo, eu te prometo Ser fiel amor, e me prometa, me prometa, me prometa Nunca mais me deixar, amor Eu te prometo, te prometo, te prometo Ser fiel amor, e me prometa, me prometa, me prometa Nunca mais me deixar, amor Olha, eu não venho com esse papo de dizer que não dá mais, amor Vês parar de conversinha, chora por qualquer briguinha, esse papo entre nós acabou Eu quero você do meu lado, sem você vivo, largado, não entendo que tudo acabou Olha, eu não venho com esse papo de dizer que não dá mais, amor Vês parar de conversinha, chora por qualquer briguinha, esse papo entre nós acabou Eu quero você do meu lado, sem você vivo, largado, não entendo que tudo acabou Eu sei que com você eu fui errado, mas agora eu te prometo Ser fiel amor, agora eu te prometo Eu te prometo, ser fiel amor E me prometa, me prometa, me prometa Nunca mais me deixar, amor Te prometo, te prometo Eu te prometo, ser fiel amor E me prometa, me prometa Me prometa, nunca mais me deixar, amor Oh, 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 oh Bate na palma da mão Bate, 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 bate E vem com a G, amante, dan Essa é a pegada diferente Vem cá dançar comigo No som que é sensação As gatinhas tão chegando E vem até o chão Vem cá dançar comigo No som que é sensação As gatinhas tão chegando E vai até o chão Diz, desce que desce que desce que desce Fazendo zoeira Sobe que sobe que sobe que sobe Mexendo com as cadeiras Desce que desce que desce que desce Fazendo zoeira Sobe que sobe que sobe que sobe Mexendo com as cadeiras Vem cá dançar comigo No som que é sensação As gatinhas tão chegando E vem até o chão Vem cá dançar comigo No som que é sensação No som que é sensação As gatinhas tão chegando E vem até o chão E vem até o chão Vai! Desce que desce que desce que desce Fazendo zoeira Sobe que sobe que sobe que sobe Mexendo com as cadeiras Desce que desce que desce que desce Fazendo zoeira Fazendo zoeira Sobe que sobe que sobe que sobe Mexendo com as cadeiras Bate, 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 bate na palma da mão Vai na palminha, vai na palminha, vai na palminha E bate, bate, bate a E Bate a E, bate a E, bate a E E vai a pesadinha do Gênero Batidão Alô meus vaqueiros de todo o Brasil Aquele abraço Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Mas tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute agora o que eu vou lhe dizer Olha, eu sou filho do maço Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco de dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado de dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero você Eu só quero você Olha, eu sou filho do maço Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco de dinheiro Só tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Eu disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado de dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você E aí E aí Tô com os vaqueiros Sigo A pisadinha do G A batidão Com o meu parcer DJ Júlio DJ Magrão DJ Luiz Tô com os vaqueiros Tô com os vaqueiros Toca aí Tô pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Mas dá pra beleza E eu nem sei porquê Você é muita pressão Então me escute agora O que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do maço Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco dinheiro Só tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Me disse parceiro Meu pai é doutor Advogado de dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Olha, eu sou filho do maço Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Eu venho de ser parceiro Meu pai é doutor Advogado de dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Todos os parceiros Fito, cd's Casparzinho, cd's Mentinho, cd's Minha cara, boa, da equipe Busa, estouragem, pico E aí Nós vamos pra turma De todos os palestões Do meu Brasil Tchau, tchau 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 Obrigado.